Neste vídeo, vamos iniciar o estudo do balanço patrimonial. O balanço patrimonial é a principal demonstração contábil. Esse documento contábil relaciona os bens, os direitos e as obrigações da empresa em determinado momento. Este determinado momento acontece ao final do período contábil, normalmente ao final do ano. Por meio do balanço patrimonial, pode-se identificar a saúde financeira e econômica da empresa. É como se tirássemos uma foto da empresa e víssemos de uma só vez todos os bens, os direitos, os valores a receber, as obrigações, os valores a pagar da empresa na determinada data. Vamos recordar o conceito de patrimônio. É um conjunto de bens, de direitos e de obrigações. Vamos iniciar a representação gráfica do balanço patrimonial construindo uma tabela com duas colunas. Na coluna da esquerda, vamos relacionar os bens e os direitos. E na coluna da direita, as obrigações. Os bens e os direitos formam o ativo do balanço patrimonial. E as obrigações farão parte do passivo. Neste balanço patrimonial, passivo mais o patrimônio líquido. Aqui está o nosso balanço patrimonial. Lado esquerdo, o ativo. Lado direito, o passivo e o patrimônio líquido. Do lado esquerdo, o termo ativo, pressupõe algo positivo, que produz, que gera riqueza. Do lado direito, o passivo, que dá uma ideia de negativo, dívidas, obrigações, que consomem recursos da empresa. Ativo é o conjunto de bens e direitos. São os itens positivos do patrimônio. E trazem benefícios e proporcionam ganhos para a empresa. Muito interessante essa pergunta. Como vamos representar um bem intangível no nosso balanço patrimonial? Na realidade, nem todos os bens fazem parte do ativo. Para fazer parte do ativo é necessário preencher ao mesmo tempo quatro características. Ser um bem ou direito. Ser de propriedade da empresa. Trazer benefícios atuais ou futuros para a empresa. E ser mensurado monetariamente. Veja agora algumas observações. Uma obrigação? Não é. Não faz parte do ativo. Porque não é um bem ou direito. É uma obrigação. Não faz parte do ativo. Uma instalação alugada? Não faz parte da empresa. Porque a empresa alugou de outra pessoa. Portanto, não é a propriedade da empresa e não faz parte do ativo. Veja o nosso estoque. Que infelizmente é um estoque deteriorado. Este estoque deteriorado não vai mais trazer benefícios presentes ou futuros para a empresa. Portanto, não faz parte do ativo. A motivação dos funcionários, sua capacidade técnica, embora seja um bem da empresa, não faz parte do ativo porque isso não é mensurável monetariamente. Reforçando ser um bem ou direito, ser de propriedade da empresa, trazer benefícios presentes ou futuros e ser mensurável em dinheiro. O passivo são as dívidas e as obrigações da empresa. O passivo fica do lado direito do nosso balanço patrimonial. E ele é dividido em dois grandes grupos. O passivo exigível e o passivo não exigível. O passivo exigível são as obrigações exigíveis da empresa. E evidencia toda a dívida, toda a obrigação da empresa que ela tem com terceiros. Por exemplo, contas a pagar, fornecedores de matéria-prima à venda a prazo, impostos a pagar, financiamentos, empréstimos. Essas dívidas com terceiros, vamos chamar de capital de terceiros. Obrigações exigíveis. Obrigações exigíveis e obrigações não exigíveis. Muito bem. Vamos falar então das obrigações não exigíveis agora. A obrigação não exigível pode ser vista como uma dívida. Só que é uma dívida que não vai ser reclamada. Como assim? As obrigações não exigíveis, na verdade, são dívidas que a empresa tem com seus proprietários, que investiram recursos na formação da empresa. Enquanto a empresa estiver em processo de continuidade, isto é, funcionando, ela não precisa pagar essa obrigação. Portanto, é uma obrigação não exigível. Essa obrigação não exigível é chamada de capital próprio, isto é, pertence à própria empresa.